Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da provável escalação para o jogo de hoje, né, diante o Goiás, que vai ter algumas novidades e também umas mudanças que vai ter nesse elenco em relação ao último jogo do Vanderlei Luxemburgo, a respeito também do caso envolvendo o clube empresa, onde o canal do Nicolau trouxe uma informação bem importante sobre uns prazos definidos e de quando que vai ser esse projeto de clube empresa, vai ser implementado, além também do caso envolvendo o volante Agil do Cruzeiro, que vai ter o contrato renovado, a expectativa do Cruzeiro para essa temporada, além também do caso envolvendo a Arena do Jacaré, que o Cruzeiro tem interesse de caminhar, sim, o estágio para ser a casa da raposa até no final dessa temporada, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salvo de hoje já aqui no começo do vídeo, o primeiro é para o Patrick Dias, lá de Guães, Minas Gerais, acho que é isso mesmo, muito obrigado Patrick, e o outro para o Elbert Custódio Menezes, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, muito obrigado aí também ao Elbert, então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, já deixe seu comentário aqui embaixo de onde você é, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar o vídeo falando da Arena do Jacaré, onde o Cruzeiro tem interesse de encaminhar como ser a sua casa até o final dessa temporada de 2021, tá? A raposa que ainda estuda uma parceria com o Mineirão para poder ficar efetivamente lá em Sete Lagoas, mas ainda tem alguns atrativos que, lá no estágio do Jacaré, agrada muito mais a atual diretoria do Cruzeiro, tá? Primeiro, em relação ao aluguel, que sem dúvidas é muito mais barato por lá, na Arena do Jacaré, porque no Mineirão tem um custo, sem dúvidas, bem maior, e o Cruzeiro meio que vai pagar o aluguel, reformando o estágio para o Democrata, que é o time lá da cidade, de Sete Lagoas, e que joga por lá. Então, seria um valor bem mais baixo, e o Cruzeiro poderia jogar mais o quê? Uns oito jogos restantes da Série B, lá na Arena do Jacaré, nessa reta final da competição. De acordo com o Supersportes, o Cruzeiro tenta, assim, fazer um acordo com o Mineirão, mas ainda não teve muitas expectativas positivas sobre esse acordo ou não, e nem mais detalhes que foi divulgado, tá? Houve também uma receptividade muito boa por parte dos responsáveis da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, então, assim, isso contou bastante. E vamos ver como que vai ser também o estado do gramado, com o qual você recebeu o público, que atualmente só 3.900 torcedores vão poder acompanhar a partida diante da Ponte Preta, que é um público pequeno, né, mas pelo menos, assim, voltando aos poucos aos estádios, e se tiver alguma reforma em alguma outra área do estádio, pode ter esse público ampliado para mais de 6 mil torcedores, quase 7 mil, que já seria um número bem interessante, sem sombra de dúvidas, tá? Porque, no caso, o estádio tem essa capacidade menor do que 11 mil torcedores, então, apenas 30 mil estando presente, daria aí apenas 30%, né, estando presente, seria 3.900 pessoas, 4 mil torcedores para essa partida diante da Ponte Preta, que lembrando, tá, já está sendo negociado os ingressos, caso você não seja sócio-torcedor, a partir dessa quarta-feira que vai liberar para o público geral, com ingressos a partir de R$60,00 e com a meia 30, né, quando é doação de 1kg de um alimento não pericível, então, só entrar aqui no site do Cruzeiro, vai dar uma olhada lá, em relação a ingressos e tudo mais, que lá você vai tirar todas as suas dúvidas. E vocês, se é a favor, sim, do Cruzeiro jogar apenas na Arena do Jacaré, se acha que não, deixa aqui a sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês acham sobre isso, né, e até também dessa saída do Mineirão, por conta do Cruzeiro querer jogar com a torcida. Mas o assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito da provável escalação para o jogo de hoje, diante do Goiás, que assim, estava até sentindo falta de jogo do Cruzeiro, né, praticamente nos últimos 18 dias o Cruzeiro entrou em campo apenas duas vezes, algo bem raro, principalmente aqui no futebol brasileiro, que é o último jogo contra o CSA no último domingo, tem mais do que nove dias, enfim. O Cruzeiro que vai enfrentar o Goiás fora de casa, adversário bem complicado, que o Goiás venceu o Confiança 2x1 fora de casa, e começou a rodada em segundo lugar. Com as sequências, assim, dos resultados, o CRB e também o Botafogo acabou passando o Goiás, que está em quarto lugar, cerca de quatro pontos na frente do Náutico, que é o primeiro time em quinto ali, que vem logo abaixo do Goiás, que briga com uma vaga dentro do G4. Enfim, o Cruzeiro que vai ter essa missão bem difícil, vai contar pelo menos com a volta de dois jogadores, que é no caso do Nonoca, do Lucas Ventura, que deve ficar no banco de reservas, e do Raul Cáceres, que já está 100% recuperado, tem mais do que duas semanas que ele vem fazendo esse trabalho de recuperação, e possivelmente também vai começar como titular. O Cruzeiro que vai a campo de acordo com o Globosport.com, matéria do Gabriel Duarte, com o Fábio no gol, na lateral direita o Raul Cáceres, a zaga com o Ramon e o Eduardo Broca mais uma vez, e o Matheus Pereira na lateral esquerda. A dupla de volante, o Cruzeiro não vai contar com o Flávio, porque levou o terceiro cartão amarelo diante do CRB, então vai ter a volta do Romulo, que saiu da lateral direita, porque o Raul Cáceres voltou também, então o Romulo vai ficar de volante, ao lado do Adriano, de meia o Giovani, na ponta esquerda o Wellington Ney, na direita o Bruno José, e centralizado possivelmente o Thiago, mas ainda tem uma chance do Rafael Sobbs começar essa partida. Enfim, vocês o que acham a respeito desse jogo? Qual o seu palpite para esse jogo de hoje também, que é um jogo bem decisivo, Cruzeiro que está em 14º lugar, se vencer, pode abrir uma distância até de 6 pontos para o primeiro time dentro do Z4, e diminuir essa diferença de 10 para o primeiro dentro do G4 da competição, Cruzeiro com 25 pontos, se vencer, chegaria a 28 em 12º lugar, que já é uma posição bem melhor para brigar por mais coisa nessa reta final, tá? Enfim, então deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ficar esse jogo, porque quem acertar eu vou mandar um salve para você no vídeo que eu vou postar amanhã, no caso na quarta-feira, então já fica esperto aqui, deixa o seu nome, seu palpite e de onde você é, beleza? Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito de um jogador de promessa da base do Cruzeiro, que tem contrato se encerrando agora nesse ano de 2021, e que assim, o Cruzeiro tenta a todo custo renovar esse vínculo, tá? Que é no caso do volante Ageu, que de acordo com o GloboSport.com, matéria do Gabriel Duarte também, o Cruzeiro se aproxima de uma regularização de contrato, porque o Cruzeiro já fez isso com vários outros jogadores aqui da base que tinham vínculos se encerrando por conta de um acerto que o Cruzeiro fez quando ele tinha menos do que 18 anos de idade, que eu vou explicar agora há pouco. O Ageu que é volante, por incrível que pareça, ele é artilheiro do Cruzeiro no time sub-20, com 5 gols marcados. E olha que nem é porque os atacantes estão ruins ou algo do tipo, mas sim porque ele está sendo fundamental para os jogos do Cruzeiro, e vem assim como uma peça surpresa, o volante ter 5 gols na atual temporada é um número bem interessante. Inclusive no domingo, o Cruzeiro venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 2x1, jogo que sem dúvidas bem complicado, o Atlético Paranaense tem uma base muito forte, já revelou aí diversos jogadores muito talentosos nesses últimos 2 anos e meio praticamente. E assim, o Cruzeiro que em 2018, quando era menor de idade, o Ageu assinou um contrato por 5 temporadas com o Cruzeiro até 2023. Naquela época, ele tinha acabado de completar 16 anos, então era menor de idade. E assim, o Cruzeiro que deu essa brecha por conta de que a partir de agosto, agora desse mês, ele já poderia assinar com qualquer outro time um vínculo de pré-contrato. Porque a FIFA reconhece em seu regulamento no máximo 3 anos de contrato assinados por um jogador menor de idade. Então esse aí foi erro da diretoria de não saber disso, porque, tipo, assinou um contrato até 2023. Mas, por conta de ele ter um menor de idade, o Cruzeiro só teria, só vale no máximo 3 temporadas. Então foi aí, ó. 2019, 2020, e agora se encerrando em 2021, justamente em agosto desse ano. Então o Cruzeiro quase deu uma bobeira gigantesca. É perder uns 5 atletas muito valiosos desse time sub-20, também alguns do sub-17, por conta disso, e que pelo menos agora, pelo que parece, o Cruzeiro não vai ter prejuízos muito grandes. De acordo ainda com essa matéria, há otimismo por parte da Raposa de assinar um vínculo por mais, pelo menos, dois anos. É um tempo muito curto, né? Às vezes também por conta do pedido do jogador, mas é um jogador que se pudesse assinar vínculo de cinco temporadas, aí já podia assinar, sem sombra de dúvidas. No ano passado, ele foi um dos jogadores que mais teve destaque na base do Cruzeiro, marcou outros três gols na categoria sub-20, inclusive demonstrou, foi sondado pelo São Paulo, porque o São Paulo, ano passado, queria saber as condições de negócio, porque tinha prioridade na venda de algum jogador da base, por conta daquele empréstimo do Everton Felipe, teve interesse no Agil, mas acabou não saindo do negócio, tá? E vocês, conhece assim o volante, já ouviu falar, eu acho ele um excelente jogador e que está fazendo hora extra na categoria de base, assim como vários outros jogadores, tá? Então, ano que vem ali, eu acho que ele merece algumas oportunidades, que é principal, até porque o Luxemburgo tem dado bastante chance para os jogadores da base, algo bem positivo, que eu nem estava esperando isso no treinador, ainda mais nesse momento tão complicado, né? E o último assunto desse vídeo é a respeito, assim, do projeto de clube empresa, onde o canal do Tincoló já trouxe um vídeo pela manhã nesse feriado, né? 7 de setembro, terça-feira, que ele diz que conversou com uma pessoa dentro da diretoria do Cruzeiro, uma pessoa bem importante e que não revelou o nome, inclusive até falou que tem interesse de trazer ele para fazer uma live, sem dúvida seria bem interessante, né? Esclarecer alguns pontos e que o Cruzeiro vai virar clube empresa em breve, que já está muito bem avançado essa história e, assim, a única coisa que o Cruzeiro está esperando é derrubar alguns vetos, como, por exemplo, de benefício tributário, que ele quer que isso não exista dentro do projeto de SAF, de clube empresa, de sociedade anônima, porque prejudicaria os clubes para a captação de recursos, por exemplo. Então, esse mês aqui de setembro vai ser fundamental, ainda mais agora em 2021, que foi a lei aprovada, vai ser, assim, vários requisitos que vai ser vetos a favor, contra, enfim, alguns vão ser derrubados justamente para já definir para 2022 como vai ficar esse projeto de clube empresa. E, de acordo também com essa pessoa, o Cruzeiro vai virar um SA entre abril ou maio do ano que vem. É uma projeção, assim, bem mais longa do que eu estava imaginando. Eu estava pensando que o Cruzeiro iria virar ali ao final de novembro, no máximo em dezembro desse ano ainda, para pegar a próxima temporada como clube empresa, mas não é o que vai acontecer pelo visto, tá? Então, assim, um tempo aí, mais alguns meses, pelo menos mais sete meses e meio para o Cruzeiro virar clube empresa, chegando até no máximo oito e meio e depois desses vetos que o Cruzeiro conseguir derrubar de benefício tributário, o Cruzeiro vai ir atrás de investidores para captar recursos. Isso até o próprio canal do Nicola já confirmou com essa entrevista com essa pessoa dentro da administração do Cruzeiro que a Raposo vai ir atrás de investidores que já está fazendo esse processo, né? Mas ainda não é o foco principal, já que ainda nesse mês de setembro vai definir quanto que é o valor de mercado do Cruzeiro. Porque é algo bem difícil de calcular e eu chutaria ali entre 600 até 850 milhões acho que vai girar dessa faixa dificilmente passar dessa casa ali de 900, 1 bilhão de reais eu acho bem complicado mas pelo menos o Cruzeiro bem avançado e algumas notícias importantes que há muito tempo ninguém falava do projeto clube empresa a não ser o que já sabíamos, né? Tipo assim de captação de recursos e tudo mais e também esse prazo em abril até maio de 2022 para o Cruzeiro se transformar em clube empresa é uma projeção bem mais pessimista do que eu estava esperando mas pelo menos já está bem mais regularizado bem mais capacitado e que em breve já vai poder transformar em clube empresa que vai ter algumas mudanças bem importantes aqui no Cruzeiro, tá? E vocês, o que acharam a respeito disso? Se é favor se é contra deixa aqui sua opinião sua análise nos comentários quero saber o que vocês estão pensando sobre essa novela gigantesca, né? de clube empresa que já estamos falando disso já tem quase um ano e meio, tá? Mas enfim bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês onde eu falo sobre o Ederson o Maurício também que poderiam ter rendido uma grana bem interessante para o Cruzeiro nessa janela e porque não rendeu recomendo vocês darem uma olhada além também do vídeo de ontem mais cedo onde eu falo de um colombiano que está processando o Cruzeiro na justiça que inclusive tem passagens pela seleção da Colômbia, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui até mais, valeu!